Scanner de graça pra todo mundo, lindão! Se você trabalha com apostas esportivas em live e quer acessar o scanner mais poderoso que você tem no mundo hoje, não tem nenhum scanner de monitoramento de live melhor do que esse aqui, eu falo isso com muito orgulho. E agora, de graça, você pode acessar de graça por um período até 30 dias pra você usar, testar, tá bom? Como é que você faz pra acessar essa ferramenta? E não é só esta ferramenta, não é só o scanner. Você vai acessar o scanner, os meus indicadores já programados no scanner, que são metodologias que eu uso, já vêm programados pra você nele, tá? Vai acessar também todos os nossos treinamentos de apostas esportivas de graça, treinamento básico, intermediário, profissional com as minhas metodologias, sistemas de automação, só o sistema de automação custa mais de 2 mil reais por ano, você vai acessar de graça com treinamento pra ele também. Tudo, tudo isso você pode acessar agora. Como é que você faz pra acessar isso? Vai ter um botão que vai aparecer pra você aqui na tela, você vai clicar nesse botão, quando você clicar, você vai entrar num grupo do WhatsApp, que é um grupo de suporte, tá? Fica lá, porque a gente vai operar ao vivo, eu vou te ensinar a usar isso tudo, então você tem que estar no grupo de suporte, e vai receber também, assim que você entrar no grupo, uma mensagem individual no seu WhatsApp. E assim que você receber essa mensagem, é a mensagem com o link pra você entrar lá na área do aluno, com acesso à academia e aos treinamentos, e acesso ao scanner. Tá bom? Então, se você nunca usou essa ferramenta e quer usar aí por um período totalmente gratuito pra testar, clica aí no botão que vai aparecer na tela, e a gente se vê do lado de cá. Bora!